Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, vamos ver se essa pessoa sente a sua falta? É, o tema agora é esse, vamos ver se essa pessoa sente a sua falta. Lembrando a vocês que se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386, eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, tá bom? Vou fazer três opções aqui e vamos ver se esse ser humano sente a sua falta, gente. Mentaliza a pessoa aí, vamos ver se essa pessoa sente a sua falta, se você faz aquela falta gostosa, sabe? Canal Enigma do Oriente, segue a gente no Instagram, gente, Enigma do Oriente, entendeu? Todo dia, de segunda a sexta, às 20 horas, tem live lá no Instagram, Enigma do Oriente. Compartilhe o nosso vídeo aqui no YouTube, marque os seus amigos e vem fazer parte da nossa família. Vamos lá? Fiz três montinhos aqui, aonde você vai fazer a sua escolha e vai se identificar, tá? Para poder fazer a sua escolha, se identifique com o montinho, para você receber a mensagem certa, ok? Montinho 1, pedrinha azul, montinho 2, pedrinha verde, montinho 3, pedrinha branca. Vou afastando aqui para o vídeo não ficar comprido. Para quem escolheu a pedrinha azul, montinho 1, se essa pessoa ainda sente a sua falta, mentaliza aí, vamos ver se essa pessoa sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente. Bom, gente, aqui na opção número 1, vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa que ela está muito confusa, entendeu? Tem muitas dúvidas. Essa pessoa é uma pessoa que está passando por certas barreiras. Sente a sua falta? Sim, com certeza. Você tem a sua importância na vida dessa pessoa. Você é uma pessoa que está sempre positiva. Você é uma pessoa que abre os caminhos dela, que traz prosperidade, que traz boas vibrações. E ela sente sim, ela pensa nisso toda hora. Eu vejo que vocês estão distantes, tá? E essa pessoa fica pensando muito em você. Ela sente saudade daquele elo que tinha que você. Ela tinha saudade de todo aquele clima que vocês tinham. Você é uma pessoa que passava confiança para ela, dava estabilidade, dava toda uma estrutura. Mas por algum motivo essa pessoa se distanciou de você e hoje, sim, ela pensa muito em você, tá? Essa pessoa não para de pensar em você, ok? Bom, opção número 2, para quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa ainda pensa em você, vamos ver? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você. Eita, vamos ver aqui. Gente, aqui na opção número 2 aqui, se essa pessoa pensa em você, pense muito. Essa pessoa está sentindo sozinha, se essa pessoa está com barreira, está com dificuldade. Essa pessoa, eu vejo que ela está distante de você, se essa pessoa se isolou do mundo, está sofrendo, tá bom? Tem saudade, pensa muito em você, tem esperança de ainda voltar para a sua vida. Eu vejo que teve algum corte aí, tá? Essa pessoa tem esperança de ainda retornar para os seus caminhos. Ela está contando com a sorte, ela quer ter sorte para voltar para os seus caminhos ainda. Você faz muita falta para a vida dessa pessoa. Depois que ela se afastou de você, realmente o caminho dela, o mundo dela está bem complicado. Parabéns para quem escolheu a opção número 2. E a opção número 3, Pedrinha Branca. Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, se essa pessoa ainda pensa em você. Bom, aqui na opção número 3, gente. Essa pessoa, eu vejo que ela passou por uma transição aí, que ela pode ter falado para você que não gostava de você, que você não faz falta, essas coisas todas. Porém, essa pessoa, depois de um certo afastamento, essa pessoa veio entender que essa pessoa tem sentimento por você. E hoje essa pessoa sofre longe de você. Essa pessoa está no sacrifício, essa pessoa está com o caminho fechado, essa pessoa está com barreira. Ela não consegue ficar bem com ela mesma, entendeu? Ela tem uma dupla personalidade. Uma hora ela quer, uma outra hora ela já não quer mais nada. Só que está muito forte a sua lembrança de tudo na mente dela. Então, essa pessoa pensa muito em você, sim. Uma pessoa que tem dúvidas, está indecisa. Uma pessoa que não vê a hora de te encontrar, de retornar pelo caminho. Essa pessoa vai te mandar mensagem, ela não vai se controlar. Hoje eu vejo que ela não está mandando, mas movida por essa paixão, esse amor que tem, que existe amor aqui. E esse arrependimento, que além de tudo ela está arrependida. Essa pessoa aqui vai mandar mensagem e não demora. Logo, logo você vai receber. Deixa até o comentário aí, está no vídeo, que essa pessoa aqui vai mandar mensagem rápido. Esse é o canal Enigma do Oriente. Gratidão.